Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Ear of the Dragon Eu vou voltar bem pro início desse mundo mesmo, primeiro Tipo, o mundo em si eu já completei no último episódio A primeira fase, se eu não me engano, é essa aqui Qual o nome dela? Sunnyvilla Sunnyvilla? O que falta em Sunnyvilla? Sunnyvilla falta dois ovos e mais de cem gemas Vamos pegá-las Ok Faz tranquilo de sempre Que é matar rinoceronte Isso aí é suave Ali estão as primeiras gemas que estavam faltando Vamos subir pra essa partezinha que eu tenho quase certeza que em algum canto daqui Tem coisa acontecendo Ó, eu sei que tem um brilhozinho ali em cima Merda Nossa, dei muito mole Na real, além dessa areazinha aqui que eu tenho que ir Que tem um ovo aqui Merda do céu Dei muito mole, eu não sei o que eu queria fazer não Mas enfim, tem mais duas coisas que eu tenho que fazer Eu tenho que ir ali na frente, pegar aquele ovo E ainda tem uma área Só que eu acho que era tipo uma fase do ursinho Só que eu não tinha um ursinho ainda na época É, consegui chegar com tranquilidade E mais um ovo conseguido Miles Ok, e o outro É nessa direção Que eu nem fui, né Tipo Eu acho que eu nem tinha visto antes Ou sei lá De vezes já via que o bagulho estava fechado E falei Ah mano, nem vou Então vamos lá Eu espero conseguir todas as gemas que faltam com ele Mas vamos indo Que isso A câmera com ele é horrível Porque assim, ele é muito maior que o Spyro Ok Não tem ninguém aqui embaixo Só tem sapo Sapo, sapo, sapo Sapo não lava o pé Ok Ah meu Deus do céu Onde é que é o caminho Ah tá Ok Consegui matar Esses bichinhos Que estavam na porta E aqui eu só Só caio Ou tem que pular Lá pra cima Acho que era só cair mesmo Ah meu Deus Tá Além disso Tem alguma coisa aqui embaixo Não, não tem não Que isso Ok Empurrei ele Ali tem alguma coisa Ali eu acho que é o caminho que eu entrei Ok Vamos lá subir pra esse lugar Que isso Tem que ir lá pra cima Não Caramba Caramba Ô câmera Dá pra você virar por favor Cara Por que a câmera não quer virar pro lado Que eu tenho que ir Merda Merda Eu acho que tipo Na real O caminho Ele era um pouco Tipo Tem aquela direção Que eu fui Mas também O outro lugar Ah merda Me ferrei Outra direção É pra cá Eu teria que pular Pra lá Pra conseguir chegar Até esse canto Que é o canto Da doideira Cheio de Gema Ok Mas e aí Como é que eu saio daqui Tá bom Ah tá Tem o caminho pra cá Mas esse é o caminho Ah tá Pra voltar Pra onde é que eu tava Ah tá Aqui tem mais um lugar pra subir Só que essa câmera Tá Deixando impossível De ver qualquer coisa Mas tranquilo Ok Consegui pegar Muitas moedas Essa câmera Ela funciona Muito bem Em alguns momentos Olá E o último ovo Dessa fase Está Pego Agora só falta pegar As gemas Que falta Espero concluir Elas aqui Se não Se não For aqui Que eu concluo Elas Então só me resta Uma opção E pra Fase do Skateboard Porque Provavelmente É lá Onde estão As que estão Faltando Porque assim Na época Que eu fiz Essas coisas Do skate Eu nem Imaginava Que eu ia ter Interesse Em Pegar Tipo Tudo Do jogo Só que Depois No tempo Fui Criando Mais Interesse No jogo Em si Aí Essas Aqui Dá pra Pegar Na mão Mesmo Ok Aqui Dentro Tem Alguma Coisa Não Agora Vou ver Se Lá em cima Que Que Estão Essas gemas Que faltam Se não For aqui Bem Ali Tinha Algumas Mas Não Tinha Todas Faltam 11 Ainda Opa Tem Um Lugar Ali Que Eu Não Fui Então Talvez Seja Ali Que Pô Sinceramente Depois De Tanto Rodar Minha Única Opção Ah Apareceu Ser Aqui Essa Fase Só Só Que Tipo E Também Assim Que Eu Entrei Também Aconteceu Outra Coisa Eu Vi Que Teve Um Mole Que Eu Que Ódio Esse Pulo Dele Ele Então Então Nessa Fase Aqui Eu Consegui Todos Os Ovos Porém Não Peguei Todas As Gemas Então Vou Dar Um Rolê Procurando As Gemas Que Faltam Mais Uma Fase Com A Desgraça Do Konguru Eu Quero Ver Uma Coisa Será Que Tá Os Pinheiros Não Dá Para Fazer Nada E Ó Logo De Cara Aqui Tem Uma Parada De Uma Gema Que Estava Muito Na Minha Cara Que Eu Não Peguei Antes Ok Ah Eu Lembrei Como É Essa Missão Que Eu Tenho Que Fazer Ah Merda Eu Não Sei Se Tinha Alguma Coisa Aqui Em Cima Aqui Não Tem Nada Também Aqui Se eu Falo Com Esse Cara Ele Vai Me Dar Mais Um Ovo Que Eu Já Tenho Não Quero Ter Essa Crit Sim Se Lembrei Essa Parte Eu Tenho Que Dar Uma Bundada Na Casinha Dos Troll Que Aí Eles Vão Parar De Se Reproduzir Aparentemente Aqui Não Tem Nada Ali Tem Uma Coisa Tem Duas Pedras Ali Que Eu Não Sei Se Já Fui Lá Não Não Fui Aqui É O Lugar Espero Que Eu Consigo Provavelmente Tem Todas Aqui Que Faltam Essa Uma E Ah Tá Essa De Cinco E Agora Ué Não Será Que Deixei Alguma Coisa Para Trás Aqui Que Que Isso Nossa O Negócio Aqui Na Minha Cara Como Eu Não Peguei Isso Tá É Isso Aí Agora Fase Completa Todas As Gêmeas Pegam Vamos Para Próxima Vou Fazer Mais Uma Nesse Episódio Né 63 Que Eu Precisava Para Deixar Aqui Completo Mas Não Tinha Nenhum Ovo Faltando Nó Nossa Fazer Era Bem Tranquilo De Conseguir Ovo Sinceramente Com Muita Sinceridade Aqui No Meu Coração A Próxima Fase É Cloud Spires Cloud Spires Precisa De Um Ovo E 115 Gemas Tá Faltando Uma Boa Quantidade De Gemas Lembrei Dessa Fase Fase É Mania Tá Também Aquilo Nunca Sei Se Eu Matei Todos Os Bichos Opa Tem Uma Gema Ali Que Duas Mais Gemas Muitas Gemas Eu Nem Sei Como É Que Eu Não Peguei Mas Foi Importante Eu Ter Visto Elas Agora Opa Tá Vou Procure Cair Aqui Vou Matar Esses Bichos Acá Não Tem Nada Tem Um Jarro Ali Que Eu Não Quebrei Daquela Vez Da Primeira Vez Tem Um Gemas Meio Que Escondidas Aqui Nos Cantos Fiz Fiz Só Não Sei Se Eu Peguei Todas As Todas As Gemas Que Tem Por Aqui Por Perto Mas Acredito Que Sim Mas É Bom Dar Uma Olhada Aí Sabia Sabia Reconhecer Os Próprios Erros Que Isso Aqui É Uma Fase Também Ah Lembrei Essa Fase Que Destruir Os Negócios Vou Fazer Só Porque É Legal É Não Tem Mais Nada Aqui Não Significa Que A Única Coisa Que Falta Dessa Fase Tá Na Fase O O O Que Falta No Caso Provavelmente Na Parde De Cima Da Fase Que Eu Não Sei Muito Bem Como Chegar O Pá Ali 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 Lugar Que Eu Acho Que Não Fui Provavelmente É Assim Que Sobe Nossa Senhora Do Céu Que Mole Que Eu Dei Dessa Vão Vou Fazer Tudo Tudo Na Moral Sem Doideira Ao Mesmo Tempo Que Eu Usa Calma Eu Usa Força Do Ódio Meu Deus Do Céu Não Usei Nada De Calma Aqui Foi Tudo Doideira Tá Bom Mas Agora Eu Tenho Que Voltar Para Lá De Novo Isso Solta Fogo Não Estava Ciente Disso E Agora Tá Eu Preciso Pular Para Lá Ok Até Agora Tô Suave Foi Espero O fogo Passar Tô Tranquilo Ok Agora Tem Que Para Lá Pegar O Ovo Pegar As Coisinhas Que Faltam E Não Morrer Para Esse Maluco Ok Clare Achei Eu Achei Era Um G Mas É Clare 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 E Aí Todos Os Ovos Pegos E Eu Não Sei Quantas Gemas Faltam Quantas Gemas Faltam Faltam Dez Gemas Elas Podem Estar Em Qual Que Lugar Ali Tem Cinco Aqui Tipo No Inicio Da Fase Eu Acho Que É Inicio Agora Tem Mais Cinco Que Deve Estar Em Outro Lugar Tão Idiota Quanto Eu Acho Que Ela Não Está Aqui Também Mas Vou Dar Uma Olhada Mais Só Para Não Passar Despercebido Aqui Caceta E É Isso Aí Mais Uma Fase Finalizada No Próximo Episódio Vou Estar Buscando Mais Coisas Perdidas Em Outras Fases E Finalizar O Primeiro Mundo E Também Talvez Partir Para O Segundo Então É Isso Aí Até O